41.256 torcedores, o recorde de público da Arena Palmeiras. No meio de tanta gente, o ídolo fez questão de pegar sua própria bandeira em troca de um presente. É uma emoção incrível pra gente. Nosso ídolo, ele pegou a nossa bandeira, vai pendurar no bar do pai dele lá e ainda presenteou a gente com essa camisa. Quando o jogo da festa começou, o primeiro gol contra o já rebaixado Vitória parecia questão de tempo. Seria um gol de placa, hein? Mas pro corintiano Matheus, namorado da Yolanda, foram 43 minutos de ansiedade. A cabeçada do Edu Braceno valeu muito mais que um gol pra ele. Qual que é a maior alegria do dia hoje? Agora eu quero ver! É, agora eu quero ver! Por isso que você, corintiano, quis vir no jogo. Foi um domingo pra pedidos de casamento e de desculpas. O Davidson entrou depois do intervalo e aí foi hora de se redimir por aquele momento. Ó, eu que falei pra você que você era horrível, tô me desculpando aqui, beleza? Eu agradeço a todos os torcedores que me criticaram porque eles são apaixonados, eu entendo. Mas agora eu pude dar reviravolta com o professor que veio e me deu confiança. Só agradecer a eles que Deus abençoe eles. Gustavo Scarpa fez 2x0 o Palmeiras. Scarpa arriscou o desvio! Só que aí o dia começou a ficar meio estranho. O Iago, chegou o Antônio Carlos, abre pra pênaltis. De pênalti, Iago diminuiu pro Vitória. Maravilha, vem a batida! Luan empatou. Um golaço do Vitória com o Luan. E o palmeirense passional do jeito que é, esqueceu que o dia era de festa. O jogo hoje, já tava decidido o título, mas a gente via que a torcida tava irritada com o placar. Guerra pra trás agora, Bruno Henrique! O capitão Bruno Henrique tratou de colocar a ordem na casa. Gol do capitão do Palmeiras que vai levantar a peça. E olha que legal, a mãe do Bruno tava atrás do Nicolas na arquibancada. Fim de jogo, termina o Palmeiras com mais uma vitória. Enfim, o momento que o torcedor esperou por uma semana. A taça de campeão veio das mãos do palmeirense e presidente eleito, Jair Bolsonaro. O privilégio de ser levado por um jogador pra tocar na taça foi do Nicolas. Mas quem melhor que ele pra representar o tal torcedor palmeirense nessa campanha? Cara, os caras são apaixonados, né cara? Os caras têm um amor muito grande pelo clube. Você vê aí o estádio, como é que é. Os caras são apaixonados. Torcedor é essa igrejação. Coração, até o final. Os caras são apaixonados pelo clube, apaixonados por essa marca. E a gente tem que representá-los da melhor forma possível. Essa cobrança, né? Essa paixão que o torcedor tava pra poder soltar esse grito de ir campeão. Mas é um torcedor muito, muito, muito apaixonado pelo clube, né? Então é uma identificação muito grande com os jogadores, né? Uma intensidade muito grande. Vivencia muito o clube, né? O torcedor palmeirense é diferente, né? Ele cobra, ele é exigente, muito exigente. Mas ele reconhece mais do que os outros. Ele sabe valorizar mais do que os outros. Os jogadores mostram que aprenderam algo importante sobre esse clube. Pra ter sucesso com a camisa do Palmeiras, é preciso entender bem o que é ser palmeirense.